Música Sou Franklin Andrade, gestor da Escola Profissional Professor César Campelo, na cidade de Fortaleza, estado de Ceará. Música Um dos principais problemas que a escola enfrentava era a deficiência na matemática dos alunos. A gente conseguiu identificar através de indicadores da escola, certo? Que possibilitou a gente traçar estratégias, metodologias, a partir do estudo de casa, do problema identificado. Música Uma das ações que a escola encontrou foi o projeto Habilidades na Matemática. Essa construção se deu dentro da nossa carga horária de horário de estudo, que nós tínhamos por ser escola de tempo integral. Nesse momento aí, definido, num horário da semana, havia uma convergência, onde as quatro turmas de terceiros anos estavam ao mesmo tempo com essa disciplina, Projetos Habilidades na Matemática. Nessa disciplina, os professores levavam para eles materiais já preparados, elaborados, anteriormente aí junto com a coordenação pedagógica. Num horário de aula em convergência dessas quatro turmas, eu tinha grupos, já definidos anteriormente, pela sua deficiência. E aí, dentro dessa sala de aula, o professor ministrava a aula, resolvia exercícios, certo? Podia proporcionar também atividades em grupo ou outra atividade que o professor identificasse pela necessidade de cada grupo. Música A escola teve um avanço significativo dentro dessa escala do SPA-S, certo? Que é a avaliação externa do Estado, onde a gente teve aí dentro do nível crítico, uma diminuição de 39% para 23% aproximadamente. Um avanço da aprendizagem dos alunos. E esse avanço foi um reflexo muito positivo, porque possibilitou um crescimento de 8% em relação à nossa proficiência do ano anterior que nós tínhamos. Como gestor, isso é muito gratificante, porque a gente vê que, através do número, existe uma pessoa. E que essa pessoa teve um crescimento na sua aprendizagem. E que todo o trabalho investido pela gestão, pelos professores que estavam ali preparando seus materiais, pela dedicação e pela toda a atribuição que a gente tem ao aluno, o nosso trabalho foi concluído com êxito. E a aprendizagem foi tida como sucesso. Influenciou na base que eu tinha e ela me deu uma confiança muito maior na resolução de questões, na própria intimidade com a matemática. Isso faz com que a gente até mesmo, não só estude ela, mas se divirta.